E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Já imaginou gastar milhares de reais em placas solares, investir em um belo sistema robusto, com geração aí de 8, 10 kilowatts pico por hora e, mesmo assim, ficar sem energia, ficar com sua casa no completo apagão? Precisamos falar sobre ilhamento solar. Como evitar o ilhamento solar? Como evitar ficar sem energia elétrica em sua residência, mesmo após gastar 10, 20, 30, 40 mil reais em energia solar para que você não fique frustrado e não fique na necessidade com os apagões que estão ocorrendo aí, Brasil afora, durante esses períodos mais próximos. Estamos falando de períodos longos, de 40 até 50 horas sem fornecimento de energia pela concessionária e, nesse momento, pessoas que investiram milhares de reais estão com a casa apagada. Sem gerar nem um watts por hora. Nem gera e nem pode usufruir de nada dessa energia. Esse é o tema do vídeo. Vamos falar o que acontece e como evitar. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e participar do salve lá no finalzinho do vídeo, salve com a galera. E não deixa de visitar as galerias de energia solar off-grid aqui do canal. São aulas sobre montagem, manutenção, sobre energia solar off-grid e muito mais. Tudo gratuito. Vai lá e assiste todas essas aulas. E, querendo participar dos sorteios do canal, se torne membro. Teremos sorteio agora no mês de março, do inversor Mencela, modelo 3.000 watts, final de março. Sorteio aí para os membros. E o sorteio de 3 anos do canal. O canal vai fazer 3 anos agora no mês de julho. E a Bluetti vai ser patrocinadora desse sorteio. Vai enviar aqui para o canal essa estação solar portátil para que a gente entregue ao vencedor do sorteio do mês de julho. Na verdade, a Bluetti disse, tá, Ciso? Faça o sorteio do membro do canal e me envie o nome do vencedor e endereço completo que a gente vai enviar essa estação portátil. É B3A para o vencedor. Então, não perca. Se inscreva no canal, torne-se membro e participe de vários sorteios aí do canal. Os dois próximos, mês de março e mês de julho, de 3 anos do canal. Vamos agora ao vídeo. Vejam, pessoal. Primeiro, precisamos dizer. Energia solar é uma energia limpa, renovável, excelente, maravilhosa, desde que seja bem executada o projeto na sua residência. Seja bem contratado, bem executado e com a finalidade correta. Isso é um fato notório para todos que conhecem a energia solar verdadeira. Porém, precisamos falar sobre o ilhamento solar. Tema sugerido aí por amigo inscrito no canal. Tarcísio, por favor, fala sobre o tempo do ilhamento solar. Contratei um sistema, não me falaram sobre o tema, eu era um leigo. Apesar de escolher uma boa empresa, fazer alguns questionamentos, algumas questões não ficaram claras e no primeiro apagão eu fui pego de surpresa. Surpresa. Vejam só, pessoal. Você que instala um sistema de energia solar, um grid em casa, aquele sistema que depende de homologação da concessionária e suas placas solares vão gerar energia durante o dia, vão injetar, enviar para a concessionária através da rede elétrica, através da sua fiação, passando por um contador bidirecional que vai contar a energia tanto que você consome quanto a que você envia. Esse é o sistema on grid e que o excedente aí de créditos, o que você não consumir instantaneamente, que você enviar para a concessionária, você pode utilizar uma boa parte do que você mandou para abater do seu consumo e aí pagar um valor bem mais barato na conta de energia. Porém, esse sistema é totalmente dependente da energia da concessionária. Esse sistema para funcionar, primeiro, tem que ser durante o dia. À noite, as placas solares não vão enviar nada para a concessionária. Durante o dia, com energia solar, é necessário que tenha energia na rede da concessionária. Se faltar energia na rede da concessionária, não tiver energia nas suas tomadas, todo o seu aparato solar, todas as suas placas, você pode ter mil placas solares, 10 inversores de 10 kilowatts ou mais, não vai gerar um watt sequer. Ela precisa necessariamente de energia da concessionária para que seus aparelhos funcionem e ele transforme a energia do sol através da captação pelas placas. Depois, corrente contínua será transformada em alternada e enviada pela fiação para a rede da concessionária. Faltou energia, seu sistema para. E minha casa vai ficar no escuro? Sim. Do jeito que ele não é capaz de gerar energia para enviar para a concessionária, esses inversores, os inversores on grid, também não são capazes de gerar energia, geração própria, independente da concessionária. ela precisa da concessionária para enviar e para gerar também para a sua residência. Ou seja, apagou, acabou. Apagão total, tanto fora da residência quanto dentro. Você nem vai enviar e nem vai usufruir dessa energia. É chamado o ilhamento solar. E muitas instaladoras com medo aí da desistência imatura do usuário de instalar o sistema, não fala sobre o tema, mas é uma coisa simples e normal para o sistema, pessoal. Até porque os apagões não são uma coisa constante ainda no nosso país. Aconteceu agora com mais frequência, mas não é uma coisa como já foi antigamente. Uma coisa indesejada por todas, mas que ainda é uma quantidade mais limitada. Porém, horrível e que ninguém quer que ocorra. Porém, quando ocorre, causa esse mal-estar todo. E tem jeito para que você, usuário da energia solar, um grid, não fique no apagão, não fique aí no ilhamento solar, com investimento de 10, 15, 40, 50, 100 mil reais no teto e sem nada de energia na sua casa, tem sim, tem o sistema de energia solar off-grid. Esse sistema aqui que funciona acumulando parte da energia nas baterias. Hoje nós temos bancos de bateria de altíssima eficiência, como as baterias de lítio Life PO4, com longa duração, chegando aí a 4 mil ciclos, entre 10 a 12 anos, que vale muito a pena o investimento e que vai garantir que nesse momento de apagão você tenha uma reserva energética na sua casa para passar sem sufoco esses apagões. Aqui no canal, recentemente, a gente fez um vídeo que eu vou deixar aqui no card para quem tem sistema de energia solar on grid, mas quer ter um sistema de reserva sem gastar mais placas solares. Se você já tem placa solar, já tem um sistema on grid e você quer se precaver para apagões aí que duram 5, 8 horas, dependendo aí do seu consumo, até mais, a gente fez um vídeo mostrando como montar um pequeno sistema sem placa solar para esse momento de apagão, para que você tenha uma reserva energética. Então, assista o vídeo que eu falei aqui que apareceu aqui no card, no dedinho, aqui. E para você que quer não só passar algumas horas com segurança energética, aquele que você tem um sistema on grid, não quer ter ah, quando falta energia quero ter algumas horas aqui de backup, eu quero ter, se faltar energia, passar o dia todo usufruindo da energia solar que minha residência tem energia o dia todo utilizando mais cargas pesadas e também à noite com uma reserva aí com baterias, o que é que você deve fazer? Investir num sistema off grid, sim, adicionando algumas placas para o sistema off grid. Você, por exemplo, com um sistema aí com duas placas de 550 watts, você pode aí gerar durante o dia carregar um banco de baterias de 5 kilowatts hora e ter essa reserva para utilizar durante a noite e com mais uma ou duas placas você tem uma carga aí de mais de 1000 watts durante o dia e carregando esse banco ainda para suprir nos momentos que não tem produção. Tudo isso aqui a gente já ensinou no canal, nós temos uma playlist que ensina a montar todo esse projeto off grid, projeto robusto aí com inversores híbridos de alta potência que hoje a gente consegue comprar com facilidade com estoque no Brasil, zero imposto, sempre deixamos aí todos os links na descrição do vídeo e esse sim é o sistema que garante você ter energia na sua casa na falta de energia elétrica da concessionária no famoso apagão. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Os dois sistemas são excelentes cada um com sua finalidade para quem tem um altíssimo consumo instantâneo durante o dia cargas muito pesadas você vai necessitar de um sistema on grid e você que quer ter essa produção alta do sistema on grid e mais a segurança energética ou a sua independência em alguns casos você vai ter que ter também um sistema de energia solar off grid para garantir que no momento de apagão você não fique aí na mão. Lembrando pessoal que às vezes o apagão decorre de inúmeros fatores defeito aí na operadora local da sua energia defeito no sistema de distribuição nacional alguns fenômenos climáticos algumas tempestades por exemplo que danifica a rede durante horas e inúmeros outros fatores e que todos nós estamos propensos a esse apagão e não é uma coisa boa. então quem puder montar seu sistema de energia solar tem uma vantagem a mais do que o sistema on grid pois esse no ilhamento solar quando falta energia da concessionária no sistema interno esse nem produz para casa nem produz para fora gerando seu crédito. teve mais dúvidas aí assista as aulas no canal deixa seu comentário e gostando aí dos vídeos do canal não esquece não taco like taca 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 taco like chegou 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 meu povo momento feliz momento do salvo aí o 6 primeiro o 6 primeiro mais um 7 primeiro aí do vídeo passado que pediram seu salvo garantiram seu salvo e vou reforçar os dois sorteios do membro ser membro R$ 7,99 um picolé por mês vai ter sorteio final de março e final de julho março mencela julho estação portátil EB3A da BluET tem várias novidades aí um monte de vídeo do canal placa solar 120 watts da BluET que chegou tem outra de 200 watts da BluET e vocês vão precisar assistir o vídeo para acreditar e tem mais novidades aí já dando um spoiler deixa eu tentar aqui levantar deixa eu ver tem coisa chegando aí tem coisa chegando são duas caixas dessa daqui vídeo novo no canal em breve e cadê a listinha rapaz então seja membro R$ 7,99 assista aí os vídeos do canal as galerias para aprender essas montagens que a gente falou e vamos ver cadê os homens chega, chega, chega que o vídeo já demorou demais para um vídeo informativo aí a pedido do amigo inscrito é nosso amigo Hélio de Cabo Frio Rio de Janeiro grande abraço cheio, cheio nosso amigo Sérgio Ferreira e Bobo São Gonçalo do Rio de Janeiro o membro do canal não vai perder o sorteio hein Sérgio grande abraço nosso amigo Felipe Reiser São Bento do Sul é Rio Grande do Sul né, São Bento do Sul grande abraço ou não, Santa Catarina esquece, Santa Catarina eu vou me fechar até o vídeo do sistema mandou aqui para a gente no canal nosso amigo que acaba bom Franco Winkler Alvorada no Rio Grande do Sul membro do canal também nosso amigo Luiz Henrique Luiz Henrique de Via Mão no Rio Grande do Sul rapaz o sul em peso Santa Catarina Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul nosso amigo Luiz Henrique de Via Mão Rio Grande do Sul Ronaldo Couto Curitiba no Paraná também bem pertinho né grande abraço nosso amigo Adão Custódio UNAI Minas Gerais grande abraço a todos vai ter muito vídeo no canal nesse momento estamos na correria no trabalho tomei um pouquinho parado aí nas respostas mas estou anotando para fazer as vídeo-aulas e responder as perguntas com vídeo-aulas aí em breve e em breve vários vídeos de configuração que vai ter tem configuração desse inversor híbrido confere aí o link dele estoque no Brasil vamos fazer alguns pedaços das configurações desse inversor configuração do controlador de carga com estoque no Brasil acabou mas a gente encontrou mais controlador de carga estoque no Brasil vou deixar os links tanto do Ali quanto do ML na descrição do vídeo e vai ter mais novidade e está já chegando o linkzinho das baterias com estoque no Brasil na hora que eu divulgar vai estar no Rio de Janeiro prontinha para enviar só conferir vendedor honesto a Kingbo em breve eu vou gravar um vídeo sobre um suposto vendedor aqui e o canal caiu aqui no Brasil uma importadora de Santa Catarina que foi o maior papelão aí está divulgando aí uns canais mandando umas bateriazinhas para divulgar o povo paga no fixe e o canal passou 60 de nada e depois a gente fala sobre o videozinho sobre esse tema valeu tchau 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 Tchau.